O governo Lula da Silva anda batendo pino, cambaleante, sem saber a direção. A primeira semana foi terrível, patinou nos desastres econômicos, medidas equivocadas, algumas declarações inapropriadas, o mercado derretendo. As bolsas mostram isso, especialmente a Bolsa de Valores de São Paulo. O valor de mercado das empresas privadas teve um rombo de meio trilhão de reais. Mas não só isso, as estatais também perderam valor, as ações perderam consistência. Aí veio o 9 de janeiro, o dia de atos terroristas no Brasil. É isso mesmo. Até parece que estamos na Síria, no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia. Os vandalismos de 2017, quando petistas colocaram fogo na esplanada dos ministérios, esses vandalismos de 2017 se transformaram em terrorismo em 2023. E o governo continua passeando em função do terrorismo. Durante a última semana, nada fez. Só observou. Obrigado. Obrigado.